Bom, boa noite a todos, queria agradecer a presença, receber a todos aqui, nessa festa de fim de ano, nós estamos aqui um pouco improvisados, esse local aqui, nós estamos praticamente terminando a organização do local, que vai ser inaugurado em fevereiro, estão todos convidados, nós vamos dar uma festa aí, provavelmente vai haver um show, como vai haver hoje à noite também, e eu queria já me desculpar em nome do partido por algumas coisas que não falam de lugar, como por exemplo o fato de que o show previsto vai ficar para depois da meia-noite, o show com os nossos amigos do Grupo Sendeiro. Bom, companheiros, eu queria dizer umas poucas palavras e dizer basicamente o seguinte, que eu acho que é o mais importante de tudo, nós estamos aqui há cinco minutos de encerrar o ano, e no ano de 2015 não houve o golpe contra o governo. Eu acho que nós, do PCO, os nossos militantes, simpatizantes, amigos, tem motivo para se orgulhar, porque nós fomos os primeiros a dizer que havia ameaça do golpe de Estado, e eu acredito, sem falsa modéstia, que nós demos uma enorme contribuição para que nós atravessássemos o ano sem o golpe. Queria chamar a atenção de todos para o que está acontecendo na Argentina. Nós tivemos uma gigantesca manifestação, pouco tempo atrás, contra o governo Macri, que é o governo da direita, é um governo golpista, mas é evidente que o golpe de Estado na Argentina não se consumou integralmente, mas nós já pudemos ver o que é que nos esperaria no caso da vitória da direita brasileira. O governo argentino passou por cima da lei para nomear juízes, foi empossado, destituindo a presidência da República antes do momento da posse, interveniu na televisão do Senado, fechou a televisão do Senado, está publicando um decreto que os trabalhadores e o povo vão ter que pedir autorização para fazer manifestações e, o que é mais importante, nós estamos num momento de um confronto de forças entre as forças populares e o governo. A situação ainda não está definida, mas vejam bem o que é importante. Ela não está definida, mas o poder político no país já está nas mãos da direita. A direita controla o aparato repressivo, os juízes, que são na sua maioria de direita, vão agir sob a cobertura do poder executivo. Quer dizer, na Argentina, a situação é de uma enorme desvantagem para as forças populares. Foi isso que a gente evitou aqui. Porque se o governo do PT, um governo sobre o qual nós temos inúmeras críticas, sempre tivemos, tivesse sido derrubado por um golpe de Estado, todos nós já estaríamos numa posição muito mais delicada, muito mais defensiva. Então, eu queria encerrar aqui, não quero ser longo, desejando a todos que 2016 seja um ano onde nós, os trabalhadores brasileiros, as forças populares, derrotemos definitivamente a tentativa golpista da direita. Muito obrigado. Partido, partido da causa operária!